Olá, queridos servidores e servidoras do Poder Judiciário. Eu sou Felipe Galego, terceiro vice-presidente do Sejusmig, e esse é o nosso Fala Diretoria. Muitos colegas têm nos perguntado qual tem sido a atuação do sindicato junto ao Poder Legislativo, especialmente a Assembleia Legislativa e Congresso Nacional, em relação às pautas de nosso interesse. Outros, por sua vez, defendem que a atuação do Sejusmig deve se limitar apenas às negociações junto ao TJMG. Sobre o que o Sejusmig faz junto ao Poder Legislativo é o tema do nosso Fala Diretoria de hoje. Mas antes, agradeço a todos pela audiência, peço que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos e curtam os nossos materiais. Roda a vinheta! Fala Diretoria! Fala Diretoria! Fala Diretoria! Em âmbito nacional, desde 2020, junto com outros sindicatos, o Sejusmig luta no Congresso Nacional contra a aprovação da PEC 32, que é a reforma administrativa, que será muito prejudicial para nós, servidores públicos. Outro exemplo de atuação do sindicato junto ao Congresso Nacional aconteceu recentemente, em maio. O nosso presidente Eduardo participou do relançamento da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público. Vamos ver um trecho de sua participação. Os companheiros aposentados, por favor, gostaria que ficassem de pé e recebessem uma salva de palmas. Esses companheiros trabalharam 30, 35, 40 anos atendendo a população e hoje o que eles têm é confisco das suas aposentadorias, bitributação nas aposentadorias desses companheiros. Então nós precisamos, deputado, aprovar a PEC 555, que já foi aprovada na comissão especial e está pronta para a ordem do dia no plenário. A PEC 555 precisa ser aprovada. Nós precisamos que a Frente Parlamentar Mista do Serviço Público encampe a prioridade à PEC 555. Nós também precisamos discutir, deputada Fernanda, o marco regulatório da negociação coletiva no serviço público, a regulamentação do direito de greve no setor público, o próprio financiamento do movimento sindical, que depois da reforma trabalhista ficou realmente muito prejudicado. E algumas pautas específicas dos servidores, dos trabalhadores da justiça, a democratização do Poder Judiciário é a PEC 526, para concluir, deputado. A democratização do CNJ, a PEC 428-2009. Também não podemos esquecer que a atuação do sindicato junto ao Legislativo Estadual na Assembleia é muito importante. Temos como exemplo a nossa data base. Ela vai muito além da negociação com o TJ. Após a definição dos índices junto ao tribunal, um projeto de lei é enviado à Assembleia, e como todos vocês sabem, depois disso exige uma luta muito grande pela sua aprovação. Como é que funciona? O TJ envia o projeto de lei para a Assembleia, e aí entra a atuação do sindicato. Visitamos gabinetes de vários parlamentares, explicando a necessidade e a importância da aprovação do projeto. E mais do que isso, de uma forma mais séria e possível. No ano passado, quem nos acompanhou viu que, em pleno recesso do final de ano, bem próximo ao Natal e o Réveillon, estivemos presentes na Assembleia durante quase uma semana na luta pela aprovação da lei da nossa data base. Para que todo esse processo seja bem sucedido, precisamos contar com parlamentares engajados nos interesses dos servidores públicos. E, infelizmente, não é o que a gente tem visto. A grande maioria dos parlamentares são contra as pautas sindicais, o que dificulta em muito a nossa atuação junto às casas legislativas. Infelizmente, isso se dá pelas regras do nosso atual sistema político. Os detentores do capital, de terras e da mídia são os maiores beneficiados no sistema eleitoral. Mas a gente tem que evitar esse discurso de que todo político é igual. Graças a Deus, temos políticos comprometidos com a luta dos trabalhadores. Como exemplo, podemos citar dois parceiros do Sejus Mig, o deputado federal Rogério Correia e a deputada estadual Beatriz Serqueira. O deputado Rogério Correia é o presidente da frente parlamentar mista do serviço público e teve papel muito importante na nossa atuação contra a PEC 32, lá ainda no ano 2020. Já a deputada estadual Beatriz Serqueira também participou de uma forma muito ativa na aprovação da nossa lei da data base do ano passado. Inclusive, foi dela a emenda sugerida pelo Sejus Mig, que destravou o reajuste dos auxílios saúde e transporte. Mas, caro colega, a atuação do sindicato nas casas parlamentares apenas não é suficiente. Precisamos combinar a luta de toda a categoria nas movimentações de rua, nas discussões e nos debates. O sindicato somos todos nós. Por fim, e não menos importante, é preciso votar consciente. Não adianta ficarmos lutando por melhores salários, melhores condições de trabalho, se você não vota consciente, se você, servidor, vota em parlamentares, em políticos, que são flagrantemente contra as causas sindicais. Por isso, nas próximas eleições, pesquise, vote em candidatos que são parceiros dos trabalhadores. E se você tiver dúvida, pesquise aí nas redes sociais, na internet, como determinado candidato se posicionou nos últimos debates relativos a serviços públicos. Porque é sempre bom lembrar, nós somos servidores públicos, e o serviço público é essencial para a justiça social. Então é isso, pessoal. Por hoje é só, e até o nosso próximo Fala Diretoria. Um grande abraço. Fala Diretoria! Fala Diretoria! Fala Diretoria! Fala Diretoria!